Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o número de óbitos confirmados pela Covid-19 na cidade está em 383 nesta quarta-feira e já são 12.872 casos positivos para a doença. 64 casos seguem sob suspeita, 52 pessoas estão internadas, 7 pacientes estão em casa aguardando o resultado de exame, e 5 óbitos seguem em investigação. 6.049 pessoas já se recuperaram da doença na cidade, que tem ainda 12.042 exames descartados. Dos mais de 24 mil exames realizados, a taxa de positividade é de 51,53%. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.